Bom dia! Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia E hoje é um dia muito especial porque é aniversário da pessoa mais especial desse mundo Que tá bem aqui a mãozinha dele Olha a coisinha branca, que tá tristinha, nunca apareceu E a gente tá indo almoçar fora pra comemorar o nível dele Agora e de noite também A gente vai almoçar no Peixe na Rede Que é um restaurante muito bom aqui de Brasília, não sei se tem em outros lugares também Só que a gente tá torcendo para não estar lotado Porque geralmente o final de semana lota e a gente não pode perder tempo Porque duas horas eu tenho ensaio de contemporâneo na academia E já são uma hora Então eu tenho uma hora para almoçar e deixar o Alexandre em casa E ir pro meu jazz, que na verdade hoje é contemporâneo, mas tudo bem E daí é isso aí Mas acho que eu vou chegar um pouco atrasada mesmo Eita sol Gente, toda vez que eu venho aqui, eu peço esse aqui, ó O galetilápio é o rei feijão com barana É tipo o peixe é delícia, sabe? E o Alexandre quis ser diferente, pediu Cadê a mãozinha aqui, ó? Que deve ser muito ruim, porque gergelim, né? Porque é que pede um negócio desse Vai ser foda Não existe melhor refrigerante na vida Nenhuma bebida melhor do que essa Alguém não concorda comigo Qual o seu pensamento sobre a Coca-Cola? Não precisa Por quê? O Alexandre ficou com vergonha do garçom, galera Fala, mano, por quê? Para de me tomar Aqui tá muito bonito Vai lá, mano Não presta com a Coca-Cola, faz mal Faz bem Como tem uma coisa boa, pode fazer mal E olha só o que tá tomando Com a mão no copo Para de ser mais mal Ai, Coca-Cola faz mal Olha o meu, olha o meu E olha o dele Tava com sede, velho Devia ter pedido água Eu sabia que a Coca-Cola Que eu queria chegar no gelo, entendeu? Tava com sede Ah, tu queria chegar no gelo Desculpa Olha o do Lele Cheio de gergelim Ele acha que é fitness Esse garoto Que é fitness, amor Olha o meu O meu é de requeijão com banana É a coisa mais deliciosa do universo Gente, deu tempo São duas e doze Já deixei o Alexandre lá em casa Porque fica aqui do lado do meu Da minha academia de dança E aí eu tô indo lá agora E começa duas horas Vou chegar uns 15 minutos atrasada Mas tudo bem E daí eu vou lá Acho que eu filmo um pouquinho pra vocês Assim, só não riam da nossa cara Tá bom? Muito obrigada Porque ainda tá todo mundo no começo É que a dança é nova E assim, eu faço jazz, né? Na verdade Só que a minha professora quis Botar contemporâneo também Pra gente fazer a apresentação Só que lá na academia Não tem, tipo, contemporâneo mesmo A aula de dança Aí meio que ela só fez uma coreografia E a gente tá ensaiando só ela Entendeu? Pra apresentar E aí Tem um pessoal do balé E só eu e outra menina do jazz mesmo E daí A gente tá lá ensaiando e tal E gente É tipo duas horas e meia de aula E Peraí que o sinal abriu Já falo Sim, cheguei E aí São duas horas e meia de aula E você morre Tipo, morre Vocês vão ver como é que eu vou sair A cara da derrota Mas então deixa eu ir lá Gente, olha o desastre que eu saio dessa aula Meu Deus do céu Cão em pessoa Vocês viram o desastre? Nem sei se eu coloquei um pedaço pra vocês, né? Mas Mas é porque, gente É muito difícil É muito chão Muito pulo É tipo, muita loucura Aí você sai Tipo, olha isso Que linda que eu tô Ai, que bonita A gente filma toda a aula O final da dança Porque O final da dança não Todo final de aula A gente filma a dança toda Mas não é porque tá bonito não, tá? É só pra gente lembrar Na próxima aula Os passos Pra ninguém esquecer Nem nada A coreografia Mas Vai ficar legal no final Essa dança Eu acho Quando ficar, tipo Tudo beleza Eu filmo e mostro pra vocês Tá bom? Agora eu tô indo pra casa Já tô na frente da minha casa Na verdade, tô no sinal E acho que eu vou estudar Agora à tarde Então nem vou mostrar Nada pra vocês, não E aí a noite É o aniversário do Alexandre Lá numa pizzaria Com os amigos dele Família E todo mundo Aí eu mostro mais um pouquinho Pra vocês, tá bom? Um beijo A corejariru A corejarori A vida ouviu A corejarari Japonês, japonês Tá cantando em japonês Agorirabiru O capirota É E o capirota Não Gente, eu canto muito bem Vocês sabem a letra dessa música É desse jeito É desse jeito A curi da biru A curi gerari A rigudu A rigudu É essa, mãe Eu quero super beijo, eu passei pro The Voice, Brasil, 2016. A gente tá aqui em 2015. E o Daily Vlog? Pois é, continua falando aí. Não, mas o Daily Vlog é seu. O Daily Vlog continua falando. É bom. E aí vocês estão indo pro meu aniversário? Não, fala de novo. Gente, estamos indo para o meu aniversário. Eu estou fazendo o Daily Vlog pela Ingrid, porque ela não sabe fazer o Daily Vlog. Oxi, se acha esse menino. Então faz o Daily Vlog. Respeita a polícia. Olha a cabecinha de alguém ali. Gente, esse é meu cunhado, Marcelo. E aí galera? Mil grau? Ai, ai. Eles estão contando histórias de academia aqui. De um enturmão. Não consigo. Nossa, velho, o Alexandre trava. Eu ligar a câmera, ele... Ele ficou só. Ô, o Fernando pode ver esse vídeo não. Não posso não. O Fernando não vê nenhum vídeo meu, galera. Ele vê sim. Ele não vê? Ele vê. Ele vê, ele disse que vê. É sério. Ele disse pra mim que ele não vê. Ele disse pra mim que quando ele vê, aí bota, e a de maquiagem é chata, ele não vê. Mas ele vê, entendeu? Ele vê do que que é. Se ele vê que tem o Marcelo, ele vai ver. Que culpa, então? Não posso ter esse. Fernando, não é pra você ver nossos vídeos, tá bom? Se não arrombando. Ele não vai ver não. Deixa eu falar. Por favor. O negócio é o seguinte, o Fernando é o outro irmão desses dois aqui. Não, você vai cagueto. Tá bom, eu vou cortar, eu vou cortar. É, agora não tem ação. Mas lá é o que a gente falando aí dentro, no cinema. A gente vê no filme, outro filme, boba, caralho. Nossa, ontem a gente foi no cinema, a gente foi ver Maze Runner. Maze Runner. Dois. Dois. Aí, a cagada do filme, aí tava eu e o Alexandre narrando. Mas explica, é um mix de The Walking Dead com o que mais? Não sei, véi. Não, a gente falou de o que que era o mix. Era um mix de várias coisas, mas eu lembro só do The Walking Dead. É porque, é o seguinte, vocês viram o filme? O primeiro, porque o primeiro era eles não, tipo, eles tinham que fugir num labirinto, não sei o que. Aí, dentro do labirinto, tinha uma pessoa, aí tinha... Ô, desgrama, não grita, tô dirigindo, porra. Mas o bicho pousou no meu caso. O primeiro, aí, dentro do labirinto, tinha, tipo, uns robôs, umas coisas. Fala aí, amor, tu que sabe. Então, no primeiro filme tinha um labirinto, aí dentro do labirinto tinha, tipo, uns robôs. Era só isso. Aí eles tinham que correr no labirinto. Saí do labirinto. Enfim, o segundo, eles botaram The Walking Dead. Aí os personagens burros não assistem The Walking Dead, não sabem matar os zumbis. Se eu estivesse ali, eu tinha sobrevivido, muito mais do que eles, né? Não tinha nada, tu tinha morrido na primeira caminhada, tua morgada. Talvez, mas... Essa é uma opção também, mas eu saberia matar os bichos que tem que matar na cabeça. O povo não sabe matar. Aí... Tem que saber a teoria, outra coisa é acertar, né? Não dá spoiler na cabeça dos bichos. Sem spoiler. Tá, enfim, o filme é uma bosta. Esse filme é uma merda, não assiste, é muito ruim. Então, pode dar spoiler. Aí o que que tu ia falar mesmo desse filme? Não é dentro, né, não? Ah, e aí a Ingrid ficava falando, aí dentro, no meio do filme. Aí nunca acordava com alguma coisa, tipo, nossa, que cena horrível, aí dentro. Aí dava um grito, fora as crianças do Sigma gritando na porra da sala. Vocês sabem o que é aí dentro? O povo batendo palma no filme. Palma! Palma! Tá entendendo, tá entendendo. Vocês sabem o que é aí dentro? O zumbi tomava um tiro, salvava o bonitinho do protagonista, o povo batia palma no filme. É mesmo, o povo tava batendo palma. Tipo, parecia crepúsculo. E aí a Ingrid falava, aí dentro. E eu falava, aí dentro. Só que, é tipo assim, é porque aqui em Brasília o povo não sabe o que é aí dentro. Mas é óbvio que é aí dentro. É muito óbvio. Então a gente tá lascado, não tá? A gente tá lascado, gente, porque aí a gente reservou 30 pessoas aqui mesmo pra 30 pessoas. E ainda falta 10 pessoas chegarem. Aí lascou. Léo Stronda é muito doido. O bicho joga dos ovos, crua assim, parada de parada assim, comer com a pula de arroz assim. Moleque, aquele bicho é muito rei, não tem como. Muito rei. Quem é esse? O Marcelo, Léo Stronda. O bicho é de Ciano Frango na porrada, velho. O bicho joga o frango na porrada, velho. Quem é esse? Caralho, velho. Léo Stronda. Léo Stronda. É o ídolo do Marcelo, o segundo ídolo do Marcelo é o Gigantossauro. Eu sei quem ele já me mostrou. É o aniversário do Marcelo. O Caio quer ser filmado. O que é tu não filma tu? Ué, porque eu ou filmo você, então eu filmo tudo. Tá, então deixa eu filmar. Meu dia, como é que foi seu dia hoje? Eu já mostrei, meu filho. Agora, como é que foi sua noite, então? No loop de dependência de quem feliz. Ó, mandou o penha aí. Mandou o penha aí. O bicho é cruzão, né, velho? Manter as manhas de, velho. Te lascar, velho. Vai. Vai. Foi a última noite. Foi uma ótima noite. Cantamos parabéns pro Alexandre. Ingrid, o que você achou aqui ainda? Cachorro. O que você achou? Cachorro? Que cachorro, velho? Não sou cachorro, não. Cheguei em casa e já são duas e meia da manhã. Ih, tô morrendo de sono. Tá coxando? Não. Sério? Sério. Mentira, meu. Sério. Nossa, tô com o olho ardendo de sono. Pelo amor de Deus. A gente saiu de lá, era que horas, amor? Era tipo meia-noite? Uhum. A gente saiu de lá, era uma meia-noite lá da pizzaria. Tipo, quando expulsaram a gente mesmo, sabe? Quando apaga a luz. Tipo, vai embora. Só que depois a gente ainda passou na casa do Alexandre pra deixar o Marcelo em casa. O irmão dele. E aí fiquei conversando com a mãe dele até... Agora. Está agora. A gente vai pra casa. Ah, bom dia. Parecendo. Então tá, gente. Eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Tenho que estudar. Tenho prova. Duas provas essa semana. E amanhã eu preciso estudar, porque hoje eu não estudei nada. Então é bonito não é isso. Então tá, beijo e até o próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Sei que não teve nada de mãe demais, mas tudo bem. E deixem o seu gostei aqui se vocês gostaram do vídeo. Me sigam aí nas redes sociais. E até o próximo. Tchau.